Salve, salve! Aqui o professor Nelson, sou da Escola Estadual Professor Moraes. Eu vou apresentar para vocês aqui o G-Compris. Um problema encontrado no ensino da música na escola é a falta de materiais didáticos e instrumentos musicais, bem como espaços específicos para a prática musical. Com isso, propõe-se a utilização de ferramentas tecnológicas para, assim, ter uma vivência em música, para alunos do ensino médio ou fundamental. Para isso, vamos utilizar o aplicativo G-Compris, que é um software livre. O G-Compris é uma suíte de jogos que está disponível em diversas plataformas, como Linux, Windows e também pode ser baixado em celulares Android. A proposta é que os alunos baixem o programa G-Compris em seu computador e, assim, possam utilizar para a prática dessa aula. Então, primeiro, baixar o software G-Compris, abrir o programa. Aqui a gente já tem a tela aberta. Então, primeiro, vamos clicar onde tem um pinguim aqui, do lado superior esquerdo. Tem um pinguim e uma engrenagem. Nós vemos aqui três opções. Lógica, belas artes e música. Vamos clicar em música. O primeiro jogo a ser explorado vai ser o Toque Piano. Então, o jogo consiste em repetir uma sequência de notas musicais que aparecem em uma pauta musical, com as mesmas notas escritas. Nós temos as figuras rítmicas, representando a altura do som, e um círculo colorido, que ajuda a facilitar a visualização. Na parte inferior da tela, temos um teclado, em que o aluno deve clicar na nota correspondente, emitindo, assim, o som. Deixar que os alunos explorem o jogo. Com esse jogo, é possível explorar o parâmetro do som à altura, bem como apresentar para os alunos a pauta musical, as figuras rítmicas, as teclas de um piano e as notas musicais. Então, aqui, ó, na parte superior, nós temos aqui a pauta, tem a clave de Sol, indicando aqui que esta linha corresponde à nota Sol. E cada espaço ou linha corresponde à outra nota, assim, respectivamente. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e assim por diante. Então, você clica em Estou Pronto e bora para o jogo. Então, é muito simples. Você vai clicar na nota correspondente. Perfeito! Sempre que você acerta, vai aparecer uma mensagem mostrando que você acertou e, quando errar, você tem a oportunidade de tentar novamente. E aí, você vem aqui do lado direito e apaga. Pode dar o Play novamente. E o jogo vai continuando. Aqui, nós temos as fases, né, que já passou para a fase 2. Com isso, vai aumentando um pouco a dificuldade. Ok? Você clica aqui na casinha, ele retorna para a página inicial. Eu vou apresentar agora o Acompanhe o Ritmo, que já é um jogo relacionado ao tempo. Clique na bateria para recriar o ritmo. Então, esse é o jogo Acompanhe o Ritmo. Com esse jogo, nós vamos trabalhar o parâmetro sonoro tempo. O jogo consiste em repetir os sons tocados no mesmo tempo, respeitando a duração de cada nota. Na parte superior, temos a pauta, certo? E as figuras rítmicas, representando a duração da nota. E embaixo, aqui, nós temos um tambor que o aluno deve tocar. É possível também aumentar a velocidade, tá? É que é medido em BPM, batimentos por minuto. Então, vamos lá ao exercício de ritmo. Perfeito! Ops! Tente novamente. Agora eu vou apresentar o jogo da melodia, que consiste também em repetir uma sequência sonora. Clique sobre os objetos para reproduzir a melodia. É isso aí! Perfeito! Ótimo! Ótimo! E temos outros jogos, o jogo da memória. Então, esse jogo consiste em... É um jogo da memória, porém... Clique em cartão de áudio e encontre os que estão em dobro. Clique em cartão de áudio e encontrei... Clique em cartão de áudio e encontrei... Clique em cartão de áudio e encontrei... Incrível Aqui temos o Composição para Piano Crie sua própria partitura musical ao clicar nas teclas do piano Então, obrigado, esse foi o Gcompris Aproveitem o jogo e bom divertimento Bom aprendizado em música e até a próxima